Você gosta de piada sem graça? Pois bem, é justamente o que o Banco JP Morgan está fazendo nesse exato momento, tá? Eu vou compartilhar aqui a história pra vocês, porque de repente, né, vai que alguém acha graça, ó que engraçadinho o JP Morgan falando, ó que bonitinho, né? Aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o nosso link aí pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade, e o segundo link é referente ao nosso, ao robô de operações que a gente utiliza, que também opera com a API na Binance, tá? Tem tutorial completo, mostrando o resultado, o ganho, como funciona, como configura, enfim, confere aí. Bom, pessoal, a história do JP Morgan, tá? É bom explicar isso antes da gente falar o que os caras estão fazendo, né? A gente tem grandes palhaços na história do Bitcoin, que são pessoas que passaram uma vergonha extrema falando de criptomoedas. Aqui no Brasil, a gente tem o Samidana, obviamente, mas, né, beleza. Depois ele até mesmo falou, pô, eu errei, né, depois de muito tempo, mas o cara assumiu o erro, e é bem interessante a nova postura que ele tem em relação às criptomoedas e tudo. Ele errou, reconheceu o erro e viu que, pô, né, eu não tava pensando certo em determinado período, agora eu tô pensando certo. A gente tem, agora em âmbito internacional, né, o segundo maior palhaço é o Elon Musk, né, por quê? Um cara de extrema relevância, fundador da Tesla, fundador da SpaceX, tem gente que ainda hoje pensa que ele foi um dos fundadores do PayPal, tá? Não foi, ele, na verdade, trabalhou, trabalhou, ele não era CEO nem nada, ele trabalhou em uma empresa que depois de muito tempo foi comprada por uma outra empresa que viria a se tornar o PayPal, tá? Mas isso não tira o mérito dele de fundar a SpaceX e de fundar a Tesla, tá? E o que acontece, bom, o foco aqui não é Elon Musk, mas enfim, ele primeiro falou que o Bitcoin era bom, depois não era mais, daí depois era bom de novo, enfim, daí todo mundo percebeu que o cara é um palhação. O Vitalik Buterin, ele passa muita vergonha, né, porque quando ele falou do Dogecoin, ó, o Dogecoin precisa melhorar isso, 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 quem não entende de programação, não entende de código, ele falou, pô, o cara manja, né, não, imagina se o Dogecoin realmente for assim, tá? Aí o Vitalik Buterin falou, mano, não faz sentido o que esse cara falou, ó, pegou item por item, destrinchou, é que assim, um sábio não pode competir, mil sábios não podem responder todas as perguntas que um idiota faz, tá? Então um idiota tem a possibilidade de derrotar milhares de sábios apenas fazendo um monte de perguntas idiotas, porque ele faz um questionamento, e até você explicar que focinho de porco não é tomada, é assim que a coisa funciona. Daí no fim das contas o idiota é que vai ter a cara de sábio. E, bom, e o maior palhaço da história é o CEO do JP Morgan, né, ele assim, da história das criptomoedas, tá, do âmbito financeiro já não digo, inclusive eles têm muita relevância no âmbito financeiro tradicional. 2017, ninguém falava de Bitcoin, ninguém falava de criptomoedas, e a moeda só subindo, só subindo, só subindo, só que ninguém que já tinha uma posição no mercado, tinha coragem, tinha cara de pau de falar aquilo. Por quê? Porque se falasse mal, e de repente todo mundo entendesse que aquele ativo era bom, daí, né, ia ficar feio. E se falasse bem, daí de repente todo mundo percebesse que aquilo não era bom, daí também ia ficar feio. Então ninguém tinha coragem, cara, ninguém, ligado a nenhum banco, instituição financeira que se preze, falava de Bitcoin em 2017. Ninguém falava. Daí, quem é que foi? Quem é que foi? CEO JP Morgan. Depoimento do cara. Ah, e Bitcoin? É moeda de bandido. O preço do Bitcoin estava, sei lá, uns 3 mil e pouco dólares, foi para 2 mil, depois, pou, 4 mil e pouco, no mesmo dia, de um dia para o outro. Daí ele ficou com aquela cara assim de tacho, né? Daí ele pegou, depois de um tempo, falou de novo, ah, não, Bitcoin é moeda de bandido. A oscilação foi menor para baixo, e bem maior para cima. E só subiu, só continuou subindo. Tanto é que muita gente acredita. Eu, particularmente, penso também que um dos motivos que houve a valorização do Bitcoin tem uma ligação direta com o CEO do JP Morgan é justamente porque o cara trouxe uma oportunidade muito forte. Ele espantou as sardinhas e a galera que entendia os fundamentos aproveitou o preço e comprou, cara. Comprou. E isso pode ter ajudado a dar um pump na coisa toda. E quem sabe o Bitcoin não seria o que é hoje se não fosse o CEO do JP Morgan. Só que o interessante é que o feitiço virou conto feiticeiro. Ele foi falar mal do negócio, né? E daí, o que aconteceu? O Bitcoin e a Blockchain são interligados, né? A Blockchain é o caminho pelo qual o Bitcoin trafega. E realmente, a Blockchain é algo fantástico e até mais fantástico ainda do que o Bitcoin. E o que ele chegou a falar em determinado momento é, olha, Bitcoin continua sendo moeda de bandido, mas a Blockchain pode ser interessante. Daí todo mundo ficou naquela. Peraí, peraí, peraí. O cara tá mudando de ideia? Não, tô mudando de ideia. Não, não, imagina, não. Daí, em segundo momento, olha, se tivesse uma empresa que pegasse a ideia da Blockchain e fabricasse um ativo que fosse funcional em um sistema de remessas interbancárias, seria excepcional. só que a Ripple já tava aí com o XRP e com o seu sistema de pagamento, só que não era tão famoso, mas já tava rolando. E daí, quando ele tomou conhecimento, era justamente o produto que ele falou que seria algo excepcional, ia dominar o mundo. Ah, JP Morgan, mas, ô senhor, e aí, né, e aí, como que fica? Daí ele, ah, não, o XRP talvez não seja uma boa. Daí, depois de muito tempo, foram descobrir que, na verdade, o cara tava desenvolvendo uma, justamente, aquela moeda que usava uma Blockchain similar à do Bitcoin, que ia ser igualzinha ao XRP, e não teve porcaria de relevância nenhuma pro mercado. Ou seja, novamente, eles passaram muita vergonha. E, recentemente, eles começaram a mandar relatórios pros clientes de movimentação das criptomoedas. Só que, assim, peraí, e não é mais moeda de bandido? Tá ligado? Então, qual que é a técnica? Técnica estilo Rede Globo. Você fala um negócio. Se a população se revolta contra o que você falou, se você percebe que você tava extremamente errado, você finge demência, finge que nunca falou aquilo, daí você vai, não pede desculpa, não se retrata, não, não faça isso. Humildade não pode ser observada em cargos de respeito. Pelo menos é o que os caras pensam. Você finge demência, ah, não, Bitcoin, pode valorizar, pode não sei o que, entendeu? É assim que foi feito, é assim que eles fazem, esse é o padrão de JP Morgan. Pelo menos até o momento. Nunca ouvi nenhum pedir desculpas ou alguma retificação de alguma informação e olha que eu acompanho o mercado das criptos. E agora, né, ignorando totalmente esse histórico do que os caras fizeram até agora, eles estão precificando o Bitcoin e adivinha, é muito abaixo do preço que realmente tá agora. Vamos lá, ó, vou compartilhar a matéria aqui. do meu ponto de vista, faltou um pouquinho de tato aqui do Martin Young, tudo bem que é uma matéria traduzida e tal, mas ele poderia ter exposto um pouco melhor o histórico completo e mostrar, né, mas tá bom, tudo bem. Ele fez aí o básico do jornalista nessa matéria, mas vamos ler aqui. O banco de investimento multinacional americano JP Morgan colocou um preço no Bitcoin e é menos do que o qual o ativo é atualmente negociado. Em um relatório aos investidores como parte da perspectiva inaugural do banco focado em investimentos alternativos, os estrategistas afirmam que os ativos alternativos que incluem criptomoedas devem continuar a apresentar desempenho superior em 2022. Eles também afirmam que o valor justo do Bitcoin é de cerca de 35 mil dólares com base no mercado de preço da empresa que é de cerca de 45% menor do que o preço negociado atual de 63.281. Na verdade não tá mais esse preço, mas ok. No entanto, uma meta de preço de 73 mil dólares parece razoável caso a volatilidade relativa continue no próximo ano. Acrescentaram os estrategistas, mas não as metas altíssimas que muitos esperam. abre aspas. Isso desafia a ideia de que uma meta de preço de 100 mil dólares ou mais que parece ser o consenso atual para 2022 é uma meta de Bitcoin sustentável na ausência de um declínio significativo na volatilidade do Bitcoin. Bom pessoal, o que acontece aqui? Qual é a grande verdade dessa situação? a verdade é que os bancos estão extremamente alavancados. Os bancos eles emprestam bem mais dinheiro do que realmente tem. Se todo mundo for no banco agora sacar, o banco não vai conseguir pagar todo mundo porque ele empresta dinheiro para as pessoas. e existem conselhos de ética internacionais que permitem isso. É uma espécie de consenso. Se o banco tem um valor X, ele pode se alavancar até XYZ. Então, com isso o banco fabrica dinheiro. O banco empurra a inflação mundial. A inflação é algo que é necessário. A impressão de dinheiro é necessário porque os bancos forçam isso. O Estado ele vai lá e imprime mais dinheiro. Ah, a gente está com uma crise aí. Vai lá e imprime dinheiro. Ah, mas se acontecer tal coisa vai ser muito ruim. Vai lá e imprime mais dinheiro. É assim que os bancos funcionam. Aliás, é assim que o Estado funciona. Imprime dinheiro e o banco faz dinheiro cria dinheiro que não era para estar lá. Então, o que acontece? Ele ganha juros em cima de um dinheiro que não é dele. Ele ganha dinheiro em cima do dinheiro que ele empresta. E, com isso, a nossa economia mundial se tornou muito frágil. Os Estados Unidos estão extremamente endividados. A China está tomando conta de tudo. Temos uma inflação gigantesca acontecendo. Se você olha em âmbito do Brasil, olha o preço do gás, olha o preço da energia elétrica, olha o preço da água, olha o preço de tudo. No meio dessa salada, veio o Coringa, o inimigo do Batman, que saiu lá da China e o Coringa contagiou todo mundo, se é que você me entende. O Coringa, 17, 18, né? E daí, o que aconteceu? Os governantes tomaram as piores decisões possíveis. Eles colocaram, sem ter provas científicas cabais, pessoas em casa, acabaram com muitos empregos, faliram várias empresas e a mídia, ela simplesmente ativou um gatilho que a indústria do entretenimento havia implantado há muito tempo na cabeça das pessoas. Então, você vê The Walking Dead, você vê um monte de filme e série voltada para contágios gigantescos que aconteceram no mundo. Então, esses gatilhos, eles já haviam sido implantados na nossa cabeça há muito tempo, estava todo mundo com isso na cabeça e o que a mídia jornalística fez foi só ativar esses gatilhos. 24 horas por dia, jornal passando, falando a respeito desse assunto. Não estou falando que o Coringa não tirou vidas, o Coringa é muito malvado, por isso que o Batman tem que ir atrás dele. Não estou falando que pessoas não perderam vida, não estou falando isso, não estou falando que isso não existe, só estou falando que muitas decisões tomadas em relação a... principalmente do lado dos governantes foram decisões extremamente errôneas, foram decisões extremamente erradas a respeito desse assunto. e infelizmente juntando isso com o fato de que o mundo todo já tinha uma economia frágil, a coisa começou a andar ladeira abaixo. Estamos dentro de uma crise mundial, estamos dentro de algo que muitos vão chamar de reset mundial, de nova era, nova ordem, novo o que for. Muitos vão chamar disso, mas o nome é o que menos importa para a gente. A questão é que isso começou. A questão é que houve uma forçação de barra para isso acontecer. Eu não sei dizer para vocês, obviamente, eu sou um cara aqui sentado em frente a uma webcam falando a opinião dele a respeito do assunto, então saber eu não sei. Eu trago aqui para vocês um conjunto de suposições e eu entendo que não tudo, mas muito do que aconteceu foi algo programado. Então, o Bitcoin vindo com a proposta descentralizada, ele simplesmente fez a maré baixar e é o Warren Buffett que diz isso, né? Quando a maré abaixa, a gente vê quem está nadando pelado e é justamente isso que está acontecendo. Então, não é que o Bitcoin está valendo muito, é que todo o resto está desvalorizando muito. Essa é a questão. Não existe valorização sem ser diante de que. Não existe a referência de bom se você não sabe primeiramente o que é mal. Não existe a referência de mal se você não sabe o que é mal. Não estou falando de ying, yang, não é isso, a equilíbrio do universo, não é isso, não é isso. Digamos que você vai comer uma pizza congelada e você nunca comeu nada na vida. você vai falar sei lá, às vezes você pode gostar disso. Agora você vai lá e vai no Pizza Hut comer uma pizza deliciosa lá. Depois de ter comido aquela, você fala não, peraí, aquela que eu comi primeiro não era boa, essa daqui que é boa. Em relação a criptomoedas, a mesma coisa também. então você começa a perceber, você começa a ver a referência que o sistema centralizado não faz o menor sentido diante da descentralização das criptomoedas. Eu não sei se de repente o plano desses caras era de fato que as criptomoedas tomassem o lugar de tudo, não sei dizer isso, talvez até seja, mas o que eu tenho a dizer aqui para vocês é o seguinte, não adianta você querer guardar a moeda fiduciária? Cara, dinheiro, amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que danifica, é isso que corrompe o ser humano, tudo aquilo que o dinheiro pode proporcionar. A gente não deve odiar o dinheiro, mas a gente também não deve amá-lo. Então, o dinheiro tem que ser sempre uma ferramenta para a execução de algo. Eu quero viajar com a minha família para ter momentos felizes com eles e tal, em uma viagem, quero mostrar para os meus filhos o mundo e tudo mais. Ok, você vai usar o dinheiro como uma ferramenta. Você vai usar. Mas isso começa a se tornar um problema quando a pessoa começa a ter amor ao dinheiro, trabalhar só por trabalhar, ganhar dinheiro só por ganhar para ter uma segurança e ela fica o tempo todo desesperada por conta daquela segurança que o seu dinheiro pode lhe trazer. Daí vem uma doença incurável. O dinheiro vai amenizar sua dor, mas não vai salvar sua vida. bom, eu já me estendi muito aqui, o vídeo já está bem comprido. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil. Inscreva-se nesse canal se não é inscrito, ative o sino das notificações, deixe um like, um comentário e até mais.